Temos dois novos autores aí no elenco de A Infância de Romeu e Julieta. Bora se formar melhor. Temos pessoas novas no elenco de A Infância de Romeu e Julieta. O autor, tá, gente, né? Cauã Ségio. Ségio. Não sei falar o nome direito, né? E Luísa Gattati. Eu acho que essa Luísa, eu conheço ela de algum lugar. Entraram para o elenco de Romeu e Julieta. Os dois foram divulgados pela agência Sintra. Gostaram? Tem alguma teoria? Deve ser novos moradores do Vila e do Torre, talvez, para gerar ali um interesse no Romeu e na Ju. Não sei. Alguma coisa, né? Enfim. Bonito. Poderia ser um casal, né? Bonito. E, inclusive, eu acho essa menina parecida com a Rosalinda e esse menino parecido com o menino que faz o Patrick. Enfim, quero saber de vocês, gente. O que vocês acham disso aí? Ah, pode ser também, né? Para flashback, né? Sei lá, a Mariana e o Daniel, alguma coisa do tipo. A Vera, né? Não sei. A gente nunca sabe o que pode estar acontecendo aí. Porque essa novela já tem meses já, né? De gravação adiantado. Eles já estão para terminar agora, mês que vem, as gravações. Enfim, né? Como eles entraram agora para a novela, provavelmente é para a reta final. Deve ser para ter um esquenta ali, né? Na reta final, novos personagens. Vamos aguardar para ver, né? Enfim, é bom sempre mexer na novela, né? Sempre botar novos personagens, tirar alguns também. É importante para o enredo sempre ficar movimentado, né? Enfim. E essa novela está precisando de movimentação, hein? E Bob está acramando. Hum... O que será que esses dois vão aprontar nessa novela, hein, gente? Lá para o final a gente vai descobrir, provavelmente. E aí, vocês acham o quê? Tem alguma teoria? Comenta aqui embaixo. Se inscreve, ativa o sininho aí. E até a próxima. Tchau! Tchau!